Oi galera, eu, eu mesmo, o Chapeleiro Maluco E você é minha convidada especial Pra conhecer uma das maravilhas da Rússia O Sopa Bort Vestir um muxanka, comer uma borte Tocar balalaika Conhecer maravilhas da Rússia Terra da Matrioska Maravilhas da Rússia Conhecer maravilhas da Rússia Terra da Matrioska Maravilhas da Rússia Espertalhão, quer saber a segredinho do Sopa Bort O grande estrela do Sopa Bort Sempre tem espaço para beterrabas Dentro do meu muxanka Sopa da beterrabas Uma Duas Três Para fazer uma maravilhosa sopa Você precisa de Três beterrabas Cenorra Três batatas Meio ratolho Três dentes d'alho Uma quilo e meio da costelinha do porco Meio quilo Meio quilo Produção Meio quilo Meio quilo É que eu gosto muito da carne Azeite Uma litro e meio de água Uma creme do leite Três colheres de vinagre Salsinha Salsinha E pimento do reino Para começar Rale o cenorra Rala 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 o cenorra O beterraba Ingradiente principal Rala beterraba Rala beterraba bem bonita Corte a repolha em tirinhas fininhas Fininhas O cebola Corta, 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 corta Corta o cebola Sem chorrar Sem chorrar Amasse as dentes d'alho Bem amassadinho os dentes d'alho Descasca a batata Corta na meio Na meio a batata Salsinha Pica, pica Salsinha Hum Pega o panela E coloca Um mafiozinho Um mafiozinho Da azeite Bota no panela Meio quilo Da costelinha do porco Hum Carne bom Bom Frita, frita, frita Até ficar bem dorradinho Dorradinho Hum Igual a Troféu Da Copa do Mundo Brasil Coloca os batatas Agora Um litro e meio Da água Dentro da panela Agora Agora Esperra 20 minutinhos Passa rapidinho 20 minutinhos Tira a batata E amassa 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 Creme do batata Pega o batata amassada Dentro do panela De novo Batata amassada Sopa De beterrabas Beterrabas Roladas O segredinho Dessa Sopa É o amor Misturra tudo Lagume Tudo misturrado Dentro da panela Agora O vinagre Uma Viu Achei Três colherinhas Dentro da panela Sal Pimenta Do gosto Mas não exagera Sal e pimenta É poderoso Esperra 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 Mais 20 minutinhos Uma creme Da leite Com salsinha Picodinha Por cima Hum Maravilha Maravilha Sopa De beterrabas Beterrabas Raladas O segredinho Dessa Sopa Meu amor E você Não esqueça De curtir A vídeo Compartilhe E deixe nos comentários Você fez sopa em casa E se ficou delícia É você Que gosta do teatro Que gosta do nosso grupo E quer contratar Para levar as maravilhas Do Rússia Para sua escola Para sua empresa Sua cidade Seu evento Fale Gorra mesmo Com nossa produção Ligue Ligue Conversa com produção Que nosso teatro É maravilha 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 Tão bom Tão gostosa Como o Sopa Borte E agora É hora De saborrear Hum Sopa Borte Quente Eu vou sofrer logo É maluco E agora É hora De saborrear Maravilha 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 Experimente Você também Vestir um Muxanka Comer Uma Borte Tocar Balalaika Conhecer Maravilhas Da Rússia Terra Maravilha Maravilha Maravilhas Da Rússia Maravilha 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 Maravilha